TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, de volta ao Programa Respostas, com muita alegria, a gente estava empolgado aqui, esperando esse momento. Estamos de volta, promessa cumprida, Programa Respostas. Quero saudar a todos vocês que estão nos assistindo, participando. Olha até lá no Corpus Christi, solenidade tão bela, momento de comunhão, de beleza, de fé. E encontrei várias pessoas que perguntaram sobre o Programa Respostas. Até me perguntaram, você não é o apresentador do Programa Respostas? Pois é, eu falei, é o que tem no momento, é o melhor apresentador do Programa Respostas. É o que tem para o momento, gente. Uma saudação muito carinhosa para você aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas também para você desse nosso amado Brasil de meu Deus. Tem muita gente assistindo pela Parabólica, o Canal 321, se eu não estou enganado, é isso mesmo, o Canal 321. Inclusive, tem pergunta do Nordeste. Que maravilha! Povo santo do nosso Nordeste brasileiro, né? Coisa boa aqui pela TV Imaculada, o Programa Respostas. Essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que traz esperança. Você pode olhar a programação da TV Imaculada, sempre está colocando a gente para cima, sempre está trazendo luz, sempre está trazendo esperança. Fugindo das abordagens ideológicas e estando sempre em comunhão com a igreja. Que coisa boa! A gente faz questão disso, nós precisamos disso. Haja vista que, diante dos diálogos, por vezes truncados pelos extremismos, a gente precisa de serenidade. Serenidade. E a gente encontra isso aqui na TV Imaculada. Se você está participando desse encontro pela primeira vez, eu gostaria de dizer que o encontro, ele se desenvolve, o programa, em dois momentos, mas três blocos. No primeiro momento, nós temos uma reflexão sobre o tema da atualidade. E nós temos uma grande novidade hoje. Adivinha, vocês vão ficar sabendo qual é o novo documento. Eu só vou avisar uma coisa, um spoiler. Nós vamos continuar nos documentos do Conselho Vaticano II. O resto, só vou falar depois, tá? E o segundo momento do programa Respostas, onde a gente responde as perguntas que vocês nos mandam. Esse Dilma, a senhora falou assim, mas é cada pergunta que mandam para o senhor, né? É, eu também acho, né? Mas a gente tem que se virar nos trintas e o trabalho da gente é esse mesmo. Então, às vezes dá para dar uma preparadinha, às vezes não dá porque chega na hora e a gente tem que se virar nos quarenta, né? Não é nem nos trinta ou nos vinte. Então, são esses dois momentos do programa Respostas. Se você está com a gente, continue. Vou passar o número do telefone, olha só. Aí você pode mandar sua pergunta, pode mandar sua consideração, sua observação. Não esquece, o código daqui é 67 porque nós estamos no Mato Grosso do Sul. Gente, olha, virou uma piada isso, né? Mato Grosso do Sul. Não, pelo amor de Deus. Se vocês querem ganhar inimizade do campo grandense, você venha falar Mato Grosso. Mas não é nada contra eles não, hein? Olha, pelo amor de Deus, Mato Grosso também tem muita gente boa. Aqui também, tirando os defeitos, nós somos pessoas maravilhosas, né? Não, brincadeiras à parte, é um pouco... A gente gosta de brincar um pouco com isso, mas é verdade, as diferenças também existem. E são ricas, e são riquezas, né? E são riquezas, diferenças que são riquezas. Muito bem, nós vamos sair das Constituições Dogmáticas do Conselho e vamos para um decreto. Pois é, nós temos quatro Constituições sobre o tema de hoje, tema da atualidade. Aliás, eu... Meu Deus, tá tudo corrido aqui hoje. Aliás, o tema da atualidade é sempre refletido na perspectiva da Igreja. A gente tenta sempre olhar o que a Igreja está querendo dizer. Não é o que o Padre Adriano quer dizer. Isso não interessa, tá? O que a Igreja está querendo dizer aqui com essa interpretação? E olha só, nós fomos para um decreto. O Conselho tem Constituições Dogmáticas, que são, vamos dizer assim, são Constituições de cunho teológico, de valor teológico, normativo um pouco maior, mais alto, mais intenso. Mas os decretos também oriundos, também do enquadramento das quatro Constituições, vocês vão perceber que há uma conexão também entre eles. E nós vamos para o decreto que fala sobre o apostolado, a atividade apostólica dos cristãos leigos. Por isso que o documento, em latim, apostolicam actuositatem, traduzindo, vocês sabem que isso é clássico no mundo católico. Você pega o documento pelas primeiras palavras em latim dele. E aí, traduzindo, atividade apostólica, aí a gente dá por entendido dos cristãos leigos. Leigos e leigas. Olha que coisa maravilhosa esse documento, que eu vou fazer uma breve introdução aqui hoje, porque fala dessa intensificação do lugar, do papel dos cristãos leigos na igreja. Isso é algo maravilhoso para a gente. Então nós vamos olhar esse decreto, gente, esse decreto apostólica actuositatem, que é um documento que é um pouco mais curto, vocês vão perceber. Nós teremos só alguns programas. Você, cristão leigo, sabe, cristãos que não são padres, que não são bispos, que não são diáconos, de onde vem a vocação de vocês? Qual é essa vocação? Oriunda, juntada, conectada com essa vocação, qual que é a missão de vocês? E aí nós temos o sacramento que inaugura a vida, que dá plenitude à vida, que torna o cristão preparado para a missão, para viver sua vocação e sua missão, no mundo. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que dois documentos são muito importantes para vocês, cristãos leigos, que vocês precisam estar atentos. Podemos dizer que são importantes no diálogo conciliar sobre os leigos, sobre os cristãos leigos, são a Lume Gêncio, que é a Constituição Dogmática, que nós já passamos por ela, foi a primeira praticamente. E a Lume Gêncio fornece para nós o pano de fundo eclesiológico, nós vamos dizer, para que a questão dos leigos possa emergir dentro de uma eclesiologia que seja capaz de olhar, primeiro, aquilo que une todos os cristãos. E aqui a gente poderia dizer, por que a gente não tira leigo e só fala cristão? Porque o Papa é um cristão. Porque o bispo é o arcebispo, o bispo é um cristão. Porque o diácono é um cristão. Mas aí a CNBB disse uma coisa quando os bispos discutiram. Vamos deixar leigo ou não vamos tirar leigo? Porque leigo, às vezes, tem uma palavra, uma concepção ali negativa, aquele que não sabe, mas não é nessa acepção que a igreja usa, né? Usando a concepção de laikós, que vem do grego, o povo, né? Essa concepção. Não é aquele que não sabe. Mas a CNBB disse o seguinte, que a gente usasse nos documentos oficiais, antes de leigo, cristãos. Cristãos leigos, tá? Então, quando eu estou falando de cristãos aqui, nesse sentido, eu vou diferenciar. Você vai saber que nós estamos falando daqueles que não são membros do clero, não são membros daquilo que nós chamamos de hierarquia da igreja. Então, a Lumenjense oferece o pano de fundo eclesiológico, né? E depois, ali, a questão dos leigos aparece, depois, inclusive, do documento, falar daquilo que une todo mundo, que faz do Papa a Dona Maria, lá da capelinha do interior. Sabe? Todo mundo. Aquilo que é comum a todo povo de Deus. Interessante que o documento da Lumenjense colocou isso antes de começar a distinguir quem é padre, quem é leigo, quem é o diácono. Antes de tudo, o capítulo da Lumenjense começa dizendo elementos que são oriundos do batismo e que, na perspectiva do Novo Testamento, faz de todos nós um povo sacerdotal. Aliás, eu diria que uma das grandes coisas que o Conselho Vaticano II recuperou foi a ideia de sacerdócio comum dos filetes. Mas não tinha? Tinha, mas a gente esqueceu. Esqueceu porque, no foco, numa visão já triunfalista de hierarquia, chegava-se uma definição bem pobre de leigos. Sabe o que dizia antes do Conselho? Quem que é o cristão leigo? Aquele que não faz parte da hierarquia. Porcaria. E o sentido positivo? A gente dizia antes do Conselho que o leigo não é. Não é que não existia o apostolado dos leigos antes, mas ele é acoplado. Há uma ideia também muito presente dentro de um clericalismo, uma ideia de um leigo subserviente. Eu não tenho nada contra esse negócio de beijação de mão de padre, tá? E nem de pedir bênção. Mas eu tenho quando é oriunda de uma mentalidade subserviente. Por quê? Sabe uma coisa que o Conselho Vaticano II quer? Um leigo adulto. Mas tem gente que não quer não. Tem gente que ainda quer recuperar aquela fase de triunfalismo da hierarquia católica. Está muito presente isso, inclusive em alguns movimentos. Tendências radicais dentro da própria igreja católica. Voltar à honra, né? Porque tem padre que gosta de honra, parece. Às vezes a gente cai nessa tentação também, né? Privilégios. É, parece que a igreja de Jesus Cristo nos pede outra coisa. Parece. Parece não, a gente tem certeza. Então não dá pra você definir só, você fala quem é o cristão leigo, aquele que não faz parte da hierarquia. Mas o que é mesmo? Qual que é a vocação, qual que é a missão dos cristãos leigos, né? Gente, nós precisamos acordar pra essas coisas, né? E olha aí, emerge depois da Lume Gêncio, que deu a enquadratura do pano de fundo eclesiológico, esse documento apostólico Actuositatem, que é um decreto, que deu um impulso posterior ao debate nas questões que, por exemplo, levantam sobre a Dintra, na realidade das nossas comunidades, os ministérios leigos, né? Sobretudo num país como o Brasil, né? Nós somos frutos, gente, de um espírito renovador, de um espírito, né? De um movimento renovador. E eu diria, talvez, o maior na história da igreja. Porque o Conselho Vaticano II é fruto desses movimentos renovadores. Eu estou falando do movimento bíblico. Eu estou falando do movimento ecumênico. Eu estou falando do movimento litúrgico, que são movimentos que vão dando esse impulso que desemboca no Conselho Vaticano II, que foi o Pentecostes da igreja. Eu não canso de falar isso. O Conselho Vaticano II foi o Pentecostes da igreja. Claro que o laicato participava, mas, sobretudo, ali, já perto do Conselho, sabe o que se destacava na igreja e os papos começaram a valorizar? A ação católica. A ação católica começou a bombar na Itália. Paulo VI, por exemplo, o próprio Pio XII tinha no coração algumas considerações muito belas. Então, se percebeu que o laicato queria, olha, nós estamos aqui. Conta com a gente. Não existe só padre e bispo e nós estamos aqui. Então, esse movimento renovador trouxe para a esfera da igreja como também protagonismo. Eu penso que dentro da igreja nós temos protagonismos. Aí depende também do campo, né? Esse protagonismo dos leigos, esse lugar. Então, o laicato desejava ardentemente maior participação na igreja. Isso desembocou no Conselho. Explodiu. Então, eu falo que o Conselho Vaticano II não caiu do nada. É uma mentira que vocês ouvem por aí. Aliás, desconfia do nome adjetivo católico esses grupos e influências que falam mal do Conselho Vaticano II. Não tem como você estar em plena comunhão com a igreja se você não aceita os concílios da igreja. Trento, todos os outros, desde o primeiro, lá no início dos séculos. Desconfia desse povo, corre desse povo. São os fariseus modernos. Cuidado, está dentro da igreja, está assim essa mentalidade. Vamos superá-las. Vamos superá-las. Porque tem gente que quer realmente o leigo, um empregado do padre. É isso aí. É, tem isso. Vocês vão ver em certas estruturas aí, esse lugar de subserviência. Então, os leigos queriam uma maior participação na missão eclesial. Isso é evidente. Isso desemboca e a igreja entende esse movimento como um movimento do Espírito. O Espírito estava gritando, né? Para que os leigos pudessem encontrar o seu lugar. E isso foi contemplado em muitos documentos conciliares, né? O concílio que tentou superar a definição negativa, que dizia assim, quem é o leigo? É aquele que não é padre. Aquele que não faz parte do clero. Que não é ordenado. E aí o concílio vai consagrar a valorização da missão, primeiro da vocação e da missão dos leigos, né? Valorização fundamental do batismo, que insere o leigo numa unidade anterior à divisão depois dos trabalhos. Que é, vamos dizer assim, né? Depois se divide. Você vai ser padre, você vai fazer aquilo, você vai fazer. Mas primeiro o concílio falou, vamos falar de uma unidade interior em tudo aquilo que nós somos todos cristãos, tá? E agora, eu fiz uma introdução, mas eu sei que a gente já está esperando, você já está esperando o texto, né? O texto. O que eu vou dizer? Eu vou dizer para vocês que esse texto que nós vamos ler, eu acredito que precisa ser lido nesse Espírito. Eu precisava trazer para vocês nessa introdução, esse dado que nos dá a contextualização desse documento, tá certo? Por exemplo, qual que é o proêmio do documento? Ele fala sobre a importância e a atualidade do apostolado dos leigos na vida da igreja. Olha só, importância e atualidade. A atualidade está dizendo o seguinte, que se nós olharmos o contexto moderno, inclusive onde emerge a sociedade, o Estado laico, nós vamos perceber que o cristão leigo tem um campo de ação onde ele é protagonista. Por isso que a igreja vai passar a falar em protagonismo dos leigos. Olha que maravilha! Onde é que os leigos vão exercer o seu protagonismo? Vão exercer no mundo, no século, a dimensão secular da vida dos leigos. Então o que aconteceu? Eu precisava enquadrar vocês, enquadrar vocês. Precisava enquadrar o tema na perspectiva. Nós vamos deixar, na verdade, a leitura, tá? Eu mudei aqui um pouquinho o esquema, espero que a direção do programa depois não me puxe a orelha. Mas nós vamos olhar, fiz essa introdução geral do documento, mas nós vamos voltar para ele no próximo programa. E coisas maravilhosas que estão sendo ditas. Aliás, você pode acessar o documento apostólico Actuositatem? Onde? Na Santa Sé, vai no site da Santa Sé, tá? O que a igreja fala, que o sagrado concílio, ele deseja tornar mais intensa a atividade apostólica do povo de Deus. E voltou-se nesse decreto para o empenho muito mais intenso para os cristãos leigos, que têm funções próprias indispensáveis na missão da igreja. O documento começa dizendo, funções próprias, não é por delegação. Não é porque o padre vai te conceder, não. Você tem funções próprias, oriundas do batismo. O batismo te deu graças específicas. Sacramentos da iniciação cristã preparam o cristão para estar potencialmente armado, fortalecido para a missão apostólica. E é interessante, né, gente? Só queria terminar, já estamos terminando, dizer uma coisa interessante. O apostolado dos leigos, porque normalmente a missão apostólica, a gente remete aos bispos, e de fato são sucessores dos apóstolos. Mas a dimensão apostólica é uma dimensão de toda a igreja. A sucessão apostólica é um elemento, mas a vida apostólica toca também os cristãos leigos. Você também tem que continuar participando. Você já está inserido plenamente na missão apostólica da igreja. Que responsa, hein? Traz direitos, mas também traz deveres, tá certo? Vamos terminando o bloco por aqui, gente. Por intervalo e nós voltamos na sequência para as respostas aqui no programa Respostas. Até daqui a pouco. É aquilo que os jovens falam, tá bombando. É um termo que usam. Tá bombando aqui, meu Deus do céu. Já chegaram algumas perguntas durante o intervalo. Eu, por enquanto, vou mandar um abraço. Saudando vocês para dizer, ó, chegou aqui, chegou para nós. Gente, o abraço vai para o Laesley, lá de Hidrolândia, Ceará. Povo bom do Ceará. Tenho grandes amigos. Quando eu estudei fora, estudei com alguns padres do Ceará. Que graça. Hidrolândia, o Laesley. Inclusive, o Laesley trouxe para nós uma pergunta do campo, da teologia e da Bíblia. É o purgatório, a pergunta do Laesley. Laesley, segura as pontas aí, que a gente vai, no momento certo, a gente vai trazer a sua pergunta. Quero responder com o maior carinho. Beijo imenso no coração do povo santo do Ceará. Mas o nosso abraço também vai lá para Minas Gerais, Goiabeira. Olha só. Charlisson, grande abraço. O Charlisson está perguntando alguma coisa aqui do campo litúrgico, do campo celebrativo. Tem que esperar o padre comungar para se sentar. Bacana. Bacana a pergunta, aliás. As perguntas que vocês nos mandam são muito significativas. Laesley, Charlisson, fica junto com a gente aí, tá? Beleza? Tamo junto, tamo junto. Olha, como a gente se propôs a, no segundo bloco, desenvolver a missa parte por parte, a gente vai continuar nesse caminho. O Lucas das Moreninhas 3, um bairro enorme, gigantesco aqui de Campo Grande, perguntou qual o significado de cada parte da Santa Missa. E o que a gente tem feito? A gente tem ido bem devagar. Nós falamos já sobre a preparação remota, aquelas predisposições necessárias, internas e externas, antes da gente sair de casa. Aquilo que liga a nossa... A bênção final para o início de uma nova Eucaristia dominical, que é a nossa Páscoa semanal. Mas também nós falamos sobre a predisposição iminente no dia, no dia do Senhor. Como é que a gente se predispõe no coração? Porque a missa já começa com essa atração que Deus exerce, aquela vontade que vem no nosso coração. E é uma vontade que tem que vir parecida, é espontânea. O cristão não pode viver sem a Eucaristia. Não é porque é um preceito, porque tem uma lei. Isso é o Antigo Testamento, gente. No Novo Testamento a gente vai na Ordem da Graça. É para a liberdade que Cristo nos libertou. A gente não vai à missa porque tem medo. A gente vai à missa porque a gente tem amor à Eucaristia. O cristianismo se propaga por atração. Não, diz Papa Bento XVI, isso vale sobretudo para a Santa Missa. Está certo? O registro legal disso, a igreja vai dizer, olha, você tem que ir porque é importante. Mas essa importância tem que estar cravada no nosso coração. Temos que desejar a Eucaristia. Desidério desiderável, documento do Papa Francisco, desejei ardentemente. O que a gente tem que fazer na nossa evangelização? Catequese, responsabilidade. Não basta dizer, eu tenho que ir à missa. Por quê? Onde que está isso? O centro da nossa vida cristã. O momento de suma importância na vida de nós, na vida dos cristãos. E aí chegou na igreja a predisposição iminente. Aquele momento, a comunidade tem que estar toda preparada. A comunidade tem que possibilitar o encontro. Que não é um encontro só com Deus, porque para isso a gente ficaria em casa. Mas nós estamos reunidos em comunidade. Então, o Espírito Santo está na cabeça, está nos membros. Esse Espírito que causa uma unidade celebrativa. É o Espírito que une cabeça em membros dentro da ação litúrgica. De modo que as presenças, o concílio fala em seis presenças. Não fala só em presença. Fala em presenças de Cristo dentro do corpo celebrativo. E atenção, também na Assembleia. Também o povo de Deus ali reunido está unido. Você não precisa, para falar com Deus, você não precisa virar as costas para o seu irmão. É óbvio que a gente precisa entender que essa comunhão é gerada pela ação do Espírito. Estamos no momento litúrgico, estamos no momento eclesial por excelência. Dimensão pessoal, dimensão comunitária da fé interagem. Estamos ali para glorificar a Deus, mas também para receber desta glorificação do bom Deus, seus dons que nos santificam, que nos tornam mais predispostos ao amor. Aquele mesmo amor que o Senhor demonstra até as últimas consequências. Amor revivido a cada Eucaristia. Tomai e comei, tomai e bebei, isto é o meu corpo. Recebemos a Eucaristia para se tornar Eucaristia para o mundo. Predisposição começa a Santa Missa com o comentário inicial. Coisas que eu já disse para vocês no programa passado. Ninguém se ofenda, nossos comentaristas precisam estar mais preparados para isso. Roupa dos comentaristas. Eu não desço assim nessas coisas minuciosas, mas eu vou dizer assim. Descrição, bom senso. Eu vou usar aquilo que nós usamos até para os paramentos do padre. Para o padre não parecer uma árvore de Natal piscando assim, sabe? Acho que tem que ter um pouco de descrição também, né? Certos paramentos litúrgicos. Tá bom, deixa eu calar minha boca aqui, né? Mas tem um princípio? Tem um princípio? É, me deram uma indireta esses dias, né? Quase, quase que isso, né? Mas tudo bem, eu fingi que não entendi. E vamos para a frente, né? Vamos para a frente. Uma coisa que eu sempre digo. Um princípio litúrgico que é oriundo da vida monástica. Dos monges. Nobre simplicidade. Vale para a roupa. A roupa de quem vai... E eu não estou falando aqui só de tamanho de roupa de curto. Se é curto, centímetro, né? Porque tem gente assim. Tem gente que vai na missa e depois faz uma lista de pecados. Dos outros. Dos outros. É terrível. Tem gente terrível dentro das nossas comunidades, né? Estão julgando o tempo inteiro. Vamos evitar isso. Vamos evitar isso. No máximo que você vai dizer, já que vocês falam tanto que é verdade, que a missa é o sacrifício. Na hora do sacrifício, Jesus disse, Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Então, no máximo, entrega nas mãos de Deus, tá? Mas a orientação litúrgica é importante. Descrição, gente. Nada na Eucaristia deve tirar o foco do centro. E o centro é o mistério pascal, é o mistério de Cristo. Gente, centro não é padre, não. Padre não é centro de missa. Não deveria. Eu tenho uma dificuldade anual. Eu estou ficando velho. Padre Adriano está ficando velho. Gente, esse povo que gosta de animação de missa, como se estivesse animando feira. Ai, meu pai. Como se a gente não soubesse algumas coisas que nós fazemos já até mecanicamente. Parece assim uma ideia de que a Assembleia é infantil. A gente infantiliza as nossas Assembleias. Por exemplo, eu falo para os seminaristas. Por que tem padre que fala com o povo como se estivesse tocando boiada? Não entendo. Não são crianças. Então, eu acho que a gente tem que ter respeito, recíproco. Os leigos precisam entender o respeito, a veneração pelos seus pastores. Mas os pastores também precisam ter veneração pelos cristãos leigos. E olha aqui. Tom de voz. Por que que às vezes nós temos que ter formação de impostação de voz nas nossas comunidades? O microfone está lá no alto, o comentarista que já tem uma voz que não ajuda muito e já fala muito alto. Então, tem que ter o tom de voz. Você tem que se escutar. O que que a gente... Eu sempre falo. A gente precisa se escutar. Estou falando alto demais? Enquanto você está falando. Porque às vezes o microfone foi regulado. Mas tem enormes fatores que alteram. Por exemplo, o número de pessoas na Assembleia. Altera. Foi tudo preparado. Mas uma coisa é você colocar o microfone com a igreja quase vazia. Outra coisa é quando a igreja encheu. Então você se escuta. Está legal? Não. Está muito alto. Está muito estridente. Eu até elogio. Ontem elogiei um padre. Que eu disse assim, padre, a hora que o senhor pegou o microfone. Que voz. Às vezes a gente tem mesmo uma voz taquarinha rachada. Eu tenho um pouquinho, né? Não é isso. Mas um pouco é treino. Então os comentaristas nossos precisavam ter aula de impostação de voz. Porque tudo ali tem que ser sereno. Tem que ser sereno. Chamar a serenidade. Todos os itos iniciais visam predispor a comunidade para o ato celebrativo. É uma espécie de umbral que você está passando. Você está passando do mundo, da vida de família, da vida em sociedade, daquela correria. E você está entrando no universo do espaço sagrado. Essa transição. Os itos iniciais são transição da agitação para a concentração. Para a meditação. Predisposição. Predispor para o encontro com Deus. Predispor todos para o encontro com o mistério. E todos. Estou dizendo. Coroinha, ministros, assembleia e o padre. O padre também é membro celebrante. Padre, o senhor vai ser... É o senhor que vai celebrar hoje. Se é o ministro da Eucaristia, eu digo. Para você, eu vou cobrar. Vou dar uma de chatinho aqui. Todos vamos celebrar. A senhora também vai celebrar. O senhor também vai celebrar. Eu vou presidir. Se você quer usar o termo técnico. Claro que eu não vou ficar dizendo isso toda hora. Porque a gente fica chato demais. E às vezes eu sou mesmo. Veja. É um corpo que celebra. É o momento da igreja. Então, eu falo que impostação de voz tinha que ser feita para os nossos comentaristas. Outro grande problema. Textos gigantescos. Porque o comentário inicial visa fazer um voo, um breve... Não, vou me corrigir. Um brevíssimo voo panorâmico sobre as nossas liturgias. Sobre aquilo que vai acontecer no macro universal. Mas também situando para a realidade da comunidade local. Tem umas coisas que eu sinto saudade da Itália, eu vou dizer para você. Não é para falar que eu morei lá, não. As missas não tem comentário inicial. Ai, que coisa boa. A gente fala demais nas nossas liturgias. Não sei se vocês estão de acordo. A gente fala demais. Extensas listas. Porque se eu não ouvir o nome do... Eu entendo que o povo de Deus quer ser valorizado. Quer ouvir o nome do seu ente querido. Mas lá na comunidade do santuário, a gente já colocou... Olha, quando vai celebrar um ano, sétimo dia, um mês, três anos. As datas comemorativas, vamos lembrar. Porque é uma lista interminável de intenções. E por vezes, intenções não expressas não significam que não estão sendo celebradas. Não é a hora dos nossos egos. É a hora do todo. Nem nas preces nós vamos rezar por coisas só nossas. Mas vamos colocar as intenções comuns. As intenções da igreja, é hora de pensar com e não pensar em mim somente. Você leva também seu coração. Mas é hora de pensar nas macro intenções da igreja. Vale também para o comentário inicial. Tom de voz e adoração. Texto tem que ser claro. Um voo panorâmico por aquilo que está sendo vai ser celebrado assim. Gente, eu tenho contado em algumas comunidades que eu tenho ido. Ninguém se escandalize. Já chegou um comentário que eu, do começo. Doze minutos. Eu não estou inventando, hein? Eu não estou inventando. Doze minutos de comentário. E eu estou falando aqui entre comentários, Lucas. Entre comentários, intenções da Santa Missa. E vocês sabem que aqui na Arquidiocese, nós temos as intenções do Papa. Que eu acho maravilhosa essa intuição. Intenções do Papa e intenções também do arcebispo, da igreja local. Da Arquidiocese de Campo Grande. Aí a gente tem que achar um ajuste ali. Eu não tenho fórmula de bolo. Mas eu vou dizer para vocês. Eu vou deixar aqui registrado a minha chateação. São comentários muito longos. Depois, lá na frente, eu vou falar um pouco também das homilias de nossos padres. Dizem socorro, 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 socorro. Para vocês não dizerem que eu estou falando só dos comentaristas. Vocês não vão falar dos padres? Eu vou, vou falar. Vou falar de mim. Falar mal da minha raça. Gente, é parte a brincadeira, mas falando sério. O comentário inicial está naquele caminho de predisposição que antecede a procissão inicial. Essa procissão, que é uma procissão eclesial, prevista, essa procissão de entrada imita o povo que caminhava no deserto, imita o caminho de toda a comunidade em direção ao altar. De modo que há uma dimensão de representatividade. Então, o canto inicial que vai ser anunciado não é um canto para receber padre. Não é nem um canto para receber equipe litúrgica. O canto inicial é litúrgico na medida que tenho consciência, quando fui escolher o canto do mistério que está sendo celebrado, do motivo das partes bíblicas, da liturgia da palavra. Ali o canto introduz nossas consciências, nossos corações em uníssono, porque o canto unifica nossos pensamentos e corações naquilo que vai ser celebrado. E predispõe mais uma vez. Tudo que está acontecendo aqui é predispão. Predisposição. Predisposição. Predisposição para iniciar, para estar pronto, para que a gente tenha passado um umbral, um portal. Os hitos iniciais são um portal. Então, a gente não canta. O canto de entrada não é um canto para receber equipe de liturgia. Não é para receber o padre. Eu sei que, às vezes, as pessoas todas se voltam para o corredor central. Eu não tenho muito jeito na hora da entrada, porque se a gente não cumprimenta todo mundo, você é chato. Se você cumprimenta todo mundo, não tem nem como. Então, às vezes, a gente fica um pouco assim. Mas a procissão de entrada tem um sentido litúrgico. O povo de Deus que caminha rumo ao céu, rumo ao altar. Então, ali é uma representatividade de toda a comunidade. Ali está representado você que saiu de casa. A procissão começou quando você saiu de casa. Porque é todo o povo de Deus que vai à igreja, que vai ao altar. Ali nós fazemos a nossa comunhão, o salto para o encontro com a transcendência, com o nosso Deus. Então, eu diria, o comentário inicial faz esse voo panorâmico, Lucas. E também predispõe todo o nosso coração para o mistério que vai ser celebrado, pelo menos nas suas intenções gerais. E ali, as equipes de liturgia, nós precisamos muito de formação. Muito de formação. Desidério Desiderável deixou muito claro que não são só os padres, os seminaristas, que precisam de formação litúrgica. Mas todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Essa participação que o Conselho Vaticano II falava, plena. Como é que vai ter uma participação plena? Então, vamos tomar um pouco de cuidado nas comunicações. Nosso comentário inicial. Já comecei a falar aí sobre o canto de entrada. Canto de entrada. Vamos escolher cantos que passam de pedagogos. Mistagogos. Não é o que eu gosto. Não é show gospel. Eu sei que você quer cantar enormemente. Mas vai no grupo de oração, faz isso. No grupo de oração, faz isso em qualquer lugar no acampamento. Não na Santa Missa. Não é lugar de show gospel. Não é lugar de brilho lá na frente. Na liturgia não tem lugar para estrelas. E se tem uma estrela que tem lugar na missa, é o Espírito Santo. É o Pai. É o Filho. Ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Tá certo? Lucas, terminamos por aqui ainda. Estamos nos itos iniciais. Vai com calma aí que a gente vai devagar e sempre. Tá certo? Vamos para o nosso intervalo e voltamos na sequência. Até daqui a pouco. Muito bem. De volta. Passamos rapidinho por esse intervalo. Eu gostaria de mandar um grande abraço. Embora é o tema do bloco anterior, e nós vamos retomar no próximo programa, o abraço da Rosemary, a Rose, nossa conhecida Rose. E ela estava comentando aqui um pouco sobre, exatamente, né? Sobre esses aspectos externos em relação à inadequação de algumas roupas para o ato celebrativo litúrgico. É bastante conhecida já o posicionamento da Rose em relação a isso dentro da própria comunidade. Mas, Rose, a gente vai voltar nesse assunto, tá? Sobre essa preocupação aí que você tem e, sobretudo, aquilo que a gente tem dito. O ato celebrativo, ele precisa... Nós precisamos, em comunidade, sentir a expressão no nosso corpo, nos nossos gestos, inclusive no próprio modo de vestir a importância, a serenidade, a sacralidade, usei um termo aqui agora, a sacralidade desse momento. E aí a gente precisa realmente evitar, à medida do possível, algumas situações, tá bom, Rose? Beijo grande no seu coração. Obrigado pela participação e depois a gente volta nesse assunto. Uma das coisas que eu preciso dizer para vocês, eu estava comentando a pergunta do João Vitor, no programa passado, que ele perguntou a diferença entre os diáconos e o sacerdote. Os sacerdotes. Vitor, eu, João Vitor, eu tinha dito que dentro do sacramento da ordem nós temos três graus. O diaconato é o primeiro, é a porta. Depois vem o presbiterato, o sacerdócio. E depois o episcopato, os bispos. Dentro desse sacramento, o diaconato, quando um padre, desculpem, quando um diácono se torna padre, o diaconato não vai embora. Mas ele troca a estola perpendicular, coloca a estola em posição horizontal, vertical, desculpem, em posição vertical. E também quando ele vai ser bispo, não cancela o diaconato. Não é degrau. O degrau do grau diaconal para o degrau sacerdotal. Não, calma. Inclusive, vocês sabem que num determinado momento onde se vestem as indumentárias papais, o papa, na expressão máxima das suas roupas, ele veste a dalmática. E ali, porque ele resume em si mesmo, no ministério petrino, enquanto também bispo de Roma, todos esses sacramentos. Porque aí a gente fala que o bispo é a plenitude do sacramento da ordem. Nós sabemos que a responsabilidade dos nossos bispos são enormes, são gigantescas. E a gente tem que ter sempre nossos bispos em nossas orações. Sempre, sempre. Por isso que a igreja cuida muito do processo de escolha dos nossos bispos. Então, o que eu quero dizer? Que o diácono, ele pode ser uma pessoa que já casada, nunca o inverso. Não pode ser uma pessoa que não casou e ordenar diácono. Mas já casado, experimentado no matrimônio, na vida de testemunho comunitário. Uma pessoa de bem, uma pessoa tranquila, uma pessoa servidora. Então, nós temos esses diáconos que passam, digamos, que recebem a ordenação diaconal e exercem de modo permanente o diaconato. Por isso que a gente fala diácono permanente. Esse permanente não é um termo muito... Porque, na verdade, também o padre é um diácono permanente. Por quê? Porque o diaconato do padre não cancelou a hora que ele ordenou o padre. É permanente que vai até o bispo. Mas, de qualquer forma, a gente usa essa terminologia de... Nós temos duas classes de diáconos. Sempre diácono é. Mas tem aqueles que exercem permanentemente. São homens casados. Aqui, vocês vão perceber que para a igreja latina, para o ocidente, esse diácono, a possibilidade de depois ele eventualmente se tornar padre, caso ele se torne um viúvo. Já aconteceu, inclusive, aqui na própria equidiocese de Campo Grande. O diácono se torna viúvo. E aí, pode que ele tenha condições. Mas, fora isso, ele exerce permanentemente o diaconato. Nós temos escola diaconal. Bem sabemos o quanto bem o diácono não é um coroinha do padre. Lembra que eu falei no encontro passado? Ele não é um coroinha. E nem deve estar concentrado só em ações litúrgicas. O diácono não é ordenado só para o altar. O diácono não é ordenado só para os serviços litúrgicos. Também para isso. Também. Mas o serviço da caridade, classicamente na igreja, os diáconos, lá na igreja primitiva, eram responsáveis pela administração dos bens da igreja. E também, na sua origem bíblica, os diáconos foram escolhidos quando os apóstolos, diante do crescimento exponencial das comunidades, não conseguiam mais atender, sobretudo as mesas, porque a igreja nasceu caritativa, ela nasceu na caridade. A preocupação com, quando os cristãos vinham de longe, a preocupação para preparar as mesas, para comer, para alimentar, sobretudo os órfãos e as viúvas, que seriam as pessoas necessitadas que nós temos hoje. Quando a igreja fala, os órfãos e as viúvas de então, estão se referindo àqueles que são bastante vulneráveis dentro do tecido social. E aí, os apóstolos, vamos escolher sete homens de boa índole, e aí, os diáconos exercem uma função maravilhosa dentro da igreja. Uma função, uma missão tão bonita, e o diácono sempre vai nos lembrar que a igreja possui uma dimensão diaconal. Onde está o serviço, a igreja está se realizando. A igreja não se realiza só no âmbito do culto, mas a vida da igreja insere-se também no âmbito do culto litúrgico, da ação sagrada, mas também no âmbito da caridade, da diaconia, do serviço. Isso não é um apêndice na igreja. E isso aqui precisa ser colocado dentro das nossas comunidades. Parte do nosso dízimo tem que necessariamente ser dedicado ao serviço da caridade, ao auxílio dos mais necessitados. Ali está o corpo de Cristo, que sofre também. Então, eu precisava dizer que também, João Vítor, agora na dimensão da administração dos sacramentos, o que o diácono administra? Batismo. O batismo. Em relação à Eucaristia, o ministro, porque não tem, é ordenado para o serviço e não para o sacerdócio, e aí entra a dimensão de colaboração dos presbíteros com os bispos, que aí eles já participam da dimensão sacerdotal da ordem, mas os diáconos não participam, eles não são ordenados para o sacerdócio, mas para o serviço. E aqui nós temos que a presidência da Eucaristia é sempre, para quem tem, já adentrou, já foi entregue o dom do sacerdócio, sacerdócio ministerial, aqui eu estou falando do sacerdócio ordenado. Então, na Eucaristia, mas o diácono pode presidir a celebração da palavra, tá? A celebração da palavra pode, muito bem, ser presidida pelos diáconos. Então, tem uma importância aí do anúncio do evangelho, até porque os diáconos proclamam o evangelho dentro das ações litúrgicas. Isso é próprio deles. Então, o anúncio, na dimensão da evangelização, os diáconos são muito importantes como propagadores do evangelho, da palavra, de Deus, mas não podem presidir a Eucaristia. Não podem presidir a Eucaristia. Então, a celebração da palavra pode ser entregue, com certeza, aos diáconos. Depois, a confissão. É um sacramento que já não pode ser, requer o sacerdócio. Então, os diáconos permanentes também, João Vitor, os diáconos permanentes não atendem confissão. Outro sacramento que também não pode ser administrado pelos diáconos. O sacramento da unção dos enfermos. Por um motivo. Porque, dentre as graças que a unção dos enfermos concede, um deles é o perdão dos pecados. Se trata de uma prerrogativa, vamos assim dizer, específica de quem tem o sacerdócio. Seja o sacerdócio dos presbíteros, seja o sacerdócio dos bispos. Sobre a confissão, eu queria dizer ainda uma outra coisa. O fato de que foi ordenado o padre, não significa que automaticamente assume o lugar de confessor. Olha só, é tão grave, tão sério isso na igreja, que o bispo tem que, depois da ordenação, conceder a faculdade de ouvir confissões. Você sabe que tem padres que ficam um bom tempo depois de ordenado o padre? Não, isso é muito raro, tá? Mas pode acontecer. Do bispo segurar a faculdade de confissões dele. Vocês verem como que é. Mas é uma faculdade concedida. Porque, em prática, o grande sacerdote da diocese mesmo é o bispo. Os padres são colaboradores, participam, fazem as vezes, de modo que não tem como expressar comunhão com a igreja local sem comunhão com o bispo. O padre faz as vezes do bispo. Interessante isso. Tem que haver um estreito laço de comunhão. O sumo sacerdote, eu vou usar um termo, o sumo sacerdote de uma igreja é o bispo. E aí os presbíteros participam. Então, até na confissão, é concedida uma faculdade. Não vem automaticamente a autorização para confessar, para atender confissões. No sacramento da reconciliação, não vem automático. Por uma graça, por uma faculdade concedida pelo bispo diocesano, pelo ordinário do local. Agora, também não pode um som dos enfermos, não pode a eucaristia. Porque o crisma é próprio, o sacramento do crisma, vocês sabem que é próprio do bispo. E o bispo pode delegar, inclusive, um sacerdote, um sacerdote para administrar o crisma. Agora, uma outra coisa que os diáconos podem fazer, muito importante, os casamentos. Assistir casamentos. Porque os ministros não presidem o casamento. Quem preside o casamento são os noivos. Porque os ministros do casamento é o noivo e a noiva. O termo que a gente usa é assistir. O padre assiste o casamento. O diácono assiste o casamento. Então, pode ser que muitos de vocês, por exemplo, não tenham casado com o padre, mas tenham casado com o diácono. Brincando assim, mas para dizer. Gente, os nossos diáconos têm uma ótima preparação. Muitas dioceses exigem, inclusive, o João Vitor, exigem a teologia. Aqui, a diocese de Campo Grande, os candidatos ao diaconato permanente, além de fazer um processo próprio, específico, que nós chamamos de escola diaconal, que é um processo formativo, eles têm que fazer teologia. Dom Dimas, por exemplo, exige dos candidatos ao diaconato permanente a teologia para poder administrar o sacramento da ordem, para que possam receber os diaconatos. É uma coisa extraordinária, porque isso foi retomado com o Conselho Vaticano II. E tem que haver um ajuste, porque o clero precisa ser acolhedor, e, ao mesmo tempo, a comunidade local tem que entender o ministério dos diáconos na sua importância, que não é um trabalho de coroinha de padre. Que não é um trabalho de coroinha de padre. Ah, os diáconos são ordenados, diáconos permanentes. Então, aqui a gente precisa de reestruturar a nossa concepção, porque até hoje tem muitas dioceses que não querem um diaconato permanente. Para mim, isso é resquício do clericalismo. É aquela famosa frase, aqui quem manda sou eu. Eu sou diácono, não reza na minha cartilha, mas precisa de formação, precisa de humildade, precisa da... Porque, assim, o diácono vive a experiência matrimonial, olha só que bonito, ele mesmo vive a experiência do matrimônio, de ser membro de uma família, e vive o sacramento da ordem, claro, depois dele ter recebido também o santo batismo. Então, é muito bonito você perceber a serenidade, de modo geral, dos nossos diáconos, a simplicidade. Eu acho os nossos diáconos permanentes muito simples. Aqui no nosso regional, não sei, eu acho que não sei se foi Dourados que começou o diaconato permanente, Arquidiocese de Campo Grande está implementando, já temos um bom número, inclusive já tem diáconos permanentes em Dourados que eu sei, que eu participei da missa de ordenação deles que fizeram, recentemente, 25 anos de ordenação diaconal. Então, está se construindo uma nova história a partir do inserimento dos diáconos ditos permanentes para o tecido, o serviço da igreja local. Eu penso que é um serviço de alta importância dentro da comunidade. Importantíssimo. E aí, eu diria para vocês também uma coisa muito importante que a gente pode estar convidando os diáconos, as exéquias, a celebração dos funerais, de corpo presente. Então, não exige ali que seja um sacerdote. Por quê? Porque são ritos, aspersão com água benta, orações da igreja, não há necessidade que para a celebração das exéquias, onde está ali, o ente querido de uma família que chamou o padre, chamou a igreja, mas os diáconos permanentes podem. Inclusive, tem diáconos permanentes que meio que se especializam e fazem isso de maneira muito bonita. Nossos diáconos permanentes, de modo geral, têm sido um testemunho muito bonito dentro das nossas igrejas locais. Eu fico admirado com testemunho de vida, experiência de família. normalmente homens já aprovados por um tempo de matrimônio, de testemunho, de exercício de paternidade. E tem uma contribuição inestimável. E eu penso assim, a presença dos diáconos permanentes amadurece a igreja local. Porque eles têm uma ponte muito próxima com a vida laical, mas também eles já fazem parte da própria hierarquia. Então, nessa ponte, há uma espécie de equilíbrio ali, de serenidade, que eles trazem, que são próprios da vida dos diáconos. São homens de fé. Eu admiro. Admiro pela paciência, pela humildade. Às vezes, há um certo ajuste que precisa fazer entre o clero. Tem dioceses que o clero aceita muito bem os diáconos. Tem dioceses onde, tá bom, o clero engole, porque o bispo quer, mas no fundo, no fundo, a acolhida é fria. Mas, assim, eu acredito que tem que começar a experiência. E aí a gente vai percebendo que, à medida que vai passando o tempo, os diáconos, a gente vai entendendo que a igreja local é feita da diversidade ministerial e eles prestam um serviço inestimável à própria comunidade local. Tá certo? Então, João Vitor, muito obrigado pela sua pergunta em relação à diferença entre diáconos e sacerdotes. E agora a gente vai para o final desse momento, que nós estamos encerrando e invocando a bênção de Deus como de costume nós fazemos. Então, vamos fazê-lo pedindo a intercessão de Maria Imaculada, aquela que, sem mancha, se tornou toda de Deus e predisposta a agir para Ele, para realizar a sua vontade. Vamos pedir por ela. Por meio dela, esta bênção que vem do nosso Deus, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus sonhos, seus trabalhos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. abençoados por este nosso Deus que nos ama, por esse carinho que Deus tem por nós, por esse amor. Quero deixar meu grande abraço, a promessa de um reencontro. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Salve Maria Imaculada.